Fala galerinha, WPDICAS tá na área, vou trazer pra vocês aqui meu deckzinho de herói do elemento, só lembrando que é um deck que eu duela por diversão, não é um deck muito competitivo, mas é muito bom, é muito divertido. Tem algumas cartinhas piratas galera, antes de algumas críticas aí, já vou visão que tem cartas pirata, inclusive no deck de fusão, mas vou trazer pra vocês aí como é o meu deck. Vou fazer o segundo vídeo, como é que roda, aqui só vou apresentar pra vocês as cartas, beleza? Então vamos lá, os dois monstrinhos normais que eu tenho no deck, é o Aviário e o Sparkman, que é o Homem Faísca, não tem o Burtinatrix e nem o Homem Argila, porém essa monstrinha aqui, ela é matéria fusão, ela pode substituir qualquer monstro do meu deck, então ela é muito boa. Lembrando que o meu deck galera, ele é 100% baseado em fusão, é igual o deck mesmo do Jaden do anime, beleza? O Stratos, ele é banido, se você quer botar ele e for jogar com repetitivo, ele não pode rodar, beleza? Dois Blazemen, muito bom o efeito dele, no segundo vídeo como é que roda, vou ensinar pra vocês. Lenhador, a gente vai ter dois também. Dois Prisma, um monstrinho muito top, pra mim um dos melhores do deck. Aqui, os monstrinhos aí, um de cada, o Homem Bolha, o Lâmina, opa, deu erro aqui, deixa eu pegar aí, Coração Selvagem, um Calor, um Oceana, um Vôltica e um Necrosombra. O Necrosombra galera, eu não ia botar ele no deck não, porém, ele é o único monstro do tributo Dark, tributo Trevas, então tem que ter um monstrinho aí Dark também, pra fazer a invocação de um monstro aqui, que eu tenho no meu deck. E pra finalizar, o Twiller, é, monstrinho muito top que o Jaden usa muito no anime, acho que ele usa umas 5 vezes ou mais. Aqui as principais cartas mágicas do deck, chamado de Emergência, e a Polemerização, não pode faltar nesse deck não. Fusão Miraculosa, essa aqui acho que é banida também, a Super Polimerização, Fusão Geist, pra fazer também invocação Fusão, e a Fusão do Mundo Paralelo. Ela tá sem o shieldzinho aqui, o escudozinho, eu não utilizo muito ela não, porque você tem que ter moços banidos nessa zona de banimento. Então ela tá fora, mas é uma carta muito boa também, você pode botar no seu deck, depende, porém, ela pesa muito. Aqui a minha carta mágica do deck favorita, tirando as de Fusão, claro. Vou só explicar o efeito dela, galera. Você tem aqui um monstro, vamos lá aqui. Eu tenho aqui um Volticar, no campo, você tem que ter um monstro no campo primeiro pra ativar ela. Você tem um monstro no campo, você vai ativar ela como? Você manda uma carta do seu deck para o cemitério, vou mandar aqui o Oceã, vou mandar o Oceã pro cemitério, e o Volticar se torna com o nome do Oceã. Aí ele fica com o nome do Oceã, aí você pode fazer uma invocação Fusão, que lista esse nome, porém, vai ser esse aqui com o nome desse aqui. Então, é um efeito muito top dessa carta aqui, e ela tem um efeito praticamente do Prisma, são as principais cartas aí do deck. Lembrando aqui pro vídeo não ficar muito grande, ó, Pote Avarice, também vou explicar o efeito dela rapidinho. Como o deck de Herói Elemental, você faz muita Fusão, os moços vão pro cemitério, essa carta aqui entra em ação, ou seja, você vai selecionar 5 moços no seu cemitério, vai mandar pro deck, e a melhor parte você compra 2 cartas. Carta top, um herói vive, é uma carta controversa, vale a pena ou não você ter ela, porém, eu botei ela no deck também. Um moço que renasce, saiu da zona de banimento, uma luz das espadas reveladora, reforço do exército, dois tufão místico do espaço, também cartas boas. E aqui agora as cartas armadilha, duas chamadas dos assombrados, aqui, sinal do herói, também não pode faltar, e o Jade não me usa essa belezinha aqui no anime, então eu resolvi botar ela também. E agora, galera, aqui, tem dois monstrinhos aqui que eu não utilizo no deck, porque eu já tenho o Outwiller, que não é um horói do elemento, e tem essa belezinha que não pode faltar. Porém, esses dois aqui estão fora, Carimbalado e Grande Topeira, são dois moços com efeito muito bom, estão fora, mas se você quiser botar eles também, caso você não tenha essas duas belezinhas aqui, vale muito a pena. Para finalizar, vou mostrar para vocês aí os meus monstros de fusão. Não sei o nome de todos em português. O Homem-Chama-Alado, aqui o Tempestade, o Grande Gigante Trovão, acho que é isso mesmo, o Wigman, não sei o quê, o outro Wigman, o Wigman, aqui o Wilded, e Plasma-Vais, acho que é isso mesmo o nome dele, não sei. E aqui os outros heróis do elemento que muita gente não conhece, o Shignin. E aqui, galera, sobre o Necro Sombra que eu falei, você manda um herói do elemento, mais um monstro, trevas para o cemitério e faz a invocação dele. Então, para invocar esse monstro aqui, eu teria que ter um monstro dark no meu baralho. Absolute Zero, Terra Firma, Hero Koren, esse Terra Firma aqui, galera, ele precisa do oceano para fazer a invocação dele. Esse aqui, como eu falei, você usando aquela carta Máscara do Herói, você consegue fazer uma invocação desse aqui mais fácil ainda. O Nova Master, muito bom. O Gaia, um dos meus favoritos. Grande Tornado também, um dos meus favoritos. É o único original, inclusive, do Extradec. Tem 16 monstros no meu Extradec, galera. Tem que ser 15. E aqui, para finalizar, o meu favorito, o Trinity. Vision Hero Trinity. Você faz a invocação de 3 monstros, o Hero, para invocar ele. O seu ataque é dobrado, quando ele é invocado, vai para 5 mil. E o melhor é que ele ataca 3 vezes. Se o companheiro tiver 3 monstros aí, você pode atacar 3 vezes. Porém, não pode atacar diretamente. Beleza? Então, é isso daí, galera. Quem gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Valeu. Até a próxima. Até o próximo Deck Profile. Tamo junto. O segundo vídeo, vamos mostrar para vocês aí como roda o deckzinho. Beleza? Até a próxima. Tchau. Fui.